Come closer Chega perto Deixa-me a partir nesse deserto Uma queima tipo fogo Hoje eu sou presa e fui um lobo Cada vez mais fundo Dominado em um segundo No momento certo Eu quero frente e verso Esqueço o resto Deixa-me recolar no teu corpo Uh-uh-uh-uh Baby, já é pra mim Já é pra mim Uh-uh-uh Uh-uh-uh Desse jeito eu fico louco Uh-uh-uh Uh-uh-uh Baby, get low Get low Afaga a luz Da só mais um beijo Sou mais um Sabes que eu sou teu, my baby boo Esta noite só sou eu e tu Eu quero mais O jeito que me tocas é demais No carro, em casa, tanto faz Eu quero te mostrar do que eu sou capaz Quando chegas perto sinto que o meu corpo treme Adoro quando o teu mexe Um minuto contigo e eu fico louco Mas um segundo sem ti é um sufoco Nem imaginas quando inclinas, empinas meu ego Fica cego, eu perco o juízo e te pego Get low, baby desce, desce, desce Mais um pouco a temperatura, cresce, cresce, cresce Enquanto as tuas pernas dançam, as minhas mãos avançam Baby, chama-te pra mim, chama-te pra mim Tu és tão bonita, o teu olhar mexita Baby, turn the lights on Apaga a luz Dá só mais um beijo, só mais um Sabes que eu sou teu, my baby boo Esta noite só sou eu e tu Eu quero mais O jeito que me tocas é demais No carro, em casa, tanto faz Eu quero te mostrar do que sou capaz Let's talk about sex, baby Let's just talk about you and me Oh, shake your body, baby Shake your body now Shake your body, baby Shake your body now Let's talk about sex, baby Let's just talk about you and me Oh, shake your body, baby Shake your body now Shake your body, baby Shake your body now Oh, ah Tá gelaculado o teu corpo Oh, ah Baby, fica só mais um pouco Oh, ah Desse jeito eu fico louco Oh, ah Baby, get low Get low Get low Joga a luz Dá só mais um beijo, só mais um Sabes que eu sou teu, my baby boo Esta noite só sou eu e tu Eu quero mais O jeito que me tocas é demais No carro, em casa, tanto faz Eu quero te mostrar do que sou capaz O jeito que me tocas é demais